Hoje a cesta básica do Mordaça veio aqui para o bairro Santa Etelvina, neste beco que não tem nome nem sobrenome, mas eu vou achar o seu, Reginei, boa tarde, homem, já estava aguardando a gente? Sim, com certeza, né? Estava com todo vapor na espera aí, nessa cestaça, né? Estou aguardando aqui. Sempre participa? Sim, com certeza. Manda sempre outras, já mandou outras fotos outras vezes? Sim, mandei, mandei, mas... E nunca foi escolhido? Não, olha só, essa é a segunda vez que eu mandei, aí já sempre fica na final, agora essa aqui foi de boa. Vai para a final e o Alex não escolhe, dessa vez, como é que vocês tiveram aquela ideia? Pô, eu tive, eu tive a ideia, surgiu de mim a ideia brilhante de botar a moto e tudo, a motinha aqui, botar na sala e... Vamos entrar, posso entrar, posso entrar, posso invadir, esse cachorro não morde não, se morder ele só tira um pedaço, né? Então, mas eu vou para cá, porque eu estou com muita coragem hoje. Então, vocês subiram na moto, fizeram todo um cenário... Com certeza, subi na moto aqui, né, e botei ele na sala. Subi na moto aqui, né, e botei ele na sala, e tirei aquela foto, aí eu fui escolhido, eu fui contemplado e eu estou feliz. Assiste todos os dias o programa do Alex? Com certeza. Gosta daquele apresentador? Gosta, tranquilo, joga pesado mesmo, mas é isso aí. Gosto demais desse programa, muito bom, muito bom mesmo. Tá certo, seu Regine, então foi assim, ele montou, pegou essa moto aqui, a sua moto de trabalho, de passeio, fez uma foto, essa que você está acompanhando agora no seu vídeo. E depois a foto, como ele falou, foi para a final, foi escolhida e agora chegou o grande momento. Vamos lá na nossa viatura pegar a cesta básica? Vamos lá, com certeza. Então vai na frente, homem, vai na frente e a gente vai atrás. Não é perto não, a gente deixou o carro longe, está vendo ali o carro bem na frente. Aí ele vem, gente, o negócio não é perto não, não é perto não. Saímos do beco, pegamos a estrada aqui agora. Pode abrir, pode abrir, está aí. Pega a cesta básica, como é que estava a dispensa? Está precisando já. Chegou em boa hora? Chegou em boa hora. Então, tira a cesta básica. Está aí a cesta básica do mordaço. Olha, tem feijão, tem arroz, tem macarrão, tem farinha, tem trigo, tem tudo completíssima. Eu vou para cá, vou sair daqui, pode eu cair ainda. Vamos mostrar a foto do homem na televisão. Vamos mostrar. Aí, está aí, seu Regine, muito obrigado. Você assiste o programa, curte nosso programa, então continua assistindo, tá bom? Tá, muito obrigado aí para vocês, eu vou continuar assistindo em toda a família. Olha ali para o Lau, vamos tirar foto, vamos tirar foto, Lau. Tchau. 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 Tchau.